Oi gente, aqui é Elisa Martins do canal Elisa Martins Gloriosa, tudo tranquilo, tudo beleza com vocês, na medida do possível, né, com essa quarentena, com essa pandemia, mas vamos que vamos, minha gente. Antes de falar sobre Botafogo, não se esqueçam, se inscrevam no canal Elisa Martins Gloriosa, porque aqui é o canal da torcida do Botafogo. Aqui você é torcedor, aqui você é torcedora, mas o Botafogo de Vutebol Regatas sempre, sempre em primeiro lugar. E vou mandar um recadinho antes de falar, comentar sobre algumas coisas que o Montenegro falou. Não esqueçam, crianças, se cuidem, só saia se houver necessidade. Ficando em casa, limpe as coisas com álcool gel, água e sabão, lave bastante as mãos com água e sabão, lave o rosto, lave o nariz, procure se proteger, né, Colocar máscara quando você tiver que atender alguém, lavar os produtos quando chegar na rua, e se você tiver que ir na rua, né, usar máscara, levar álcool gel, levar água e sabão, levar toalhinha, levar tudo que tem direito, o lenço humedecido, se limpe, lava o rosto quando você puder, sabão, água com sabão na mão, no rosto, o que você puder fazer de higienização melhor. Não colocar a mão na máscara, deixa a máscara, pega pelo elástico, enfim, se proteja porque você vai voltar pra casa e as pessoas que te amam estarão em casa. Se você tiver que sair, se você não tiver que sair, gente, não sai. E recebendo produtos em casa, a mesma coisa, máscara, assim que pegar as coisas, lavar com água e sabão ou álcool gel, tá bom? Assim a gente vai sair dessa o mais rápido possível, tá legal? Bom, Montenegro eu tô dando, né, uma entrevista, né, em dois canais, deu em um canal, depois em outro canal, mas vamos, alguns detalhes. Eu tava, eu tava ouvindo, eu tenho que ouvir, né, e ler, porque eu não vou falar uma coisa que eu não sei, né, como muitas às vezes fazem, mas eu não faço. Eu leio, eu ouço, eu anoto as coisas que eu vejo, que eu ouço, eu guardo. Fala, no ano de tal, fulano falou isso, no ano daqui, eu guardo tudinho, eu guardo tudo. Aí eu te juro, cara, quando ele falou que, por causa da torcida que foi mandado o Barroco embora, eu parei algumas coisas. Olha só, primeiro, torcida não é culpada de nada, tá? E se a torcida fizesse pressão, vocês não teriam feito a maioria das besteiras que há décadas vocês fazem, porque a torcida, ela sempre quer ver o bem do time do Botafogo, tá? Então, você não vem com essa, que a pressão da torcida foi mandar o Barroco embora. Quem mandou o Barroco embora foi a incompetência do Barroco. Barroco fez um começo de trabalho bom, tanto que deu gordura pro Botafogo no Brasileiro, o Botafogo ficou com os pontos. Se o Botafogo não caiu, eu agradeço também, além do Cruzeiro, a gordura que o Barroco deixou, mas o esquema tático foi uma coisa desastrosa. Por quê? Porque o esquema tático que ele fez era só botar a bola pra trás, recuar, 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 e era o tempo inteiro isso. Com isto, o Botafogo desaprendeu a atacar. Botafogo hoje é refém daquele esquema ainda. Medroso, tem medo. Alguns estão lá ainda. São remanescentes da escola Barroca de Ciro. Ele não mudou o esquema tático, ficou preso ou amarrado ao esquema tático que todo mundo já sabia. Botafogo jogar recuado, fechado, bola pra trás, chutão pra frente, o adversário pegava a bola e creu na gente. Então, foi mandado embora por incompetência. Essa aí de porquê a torcida fez pressão, meu amor. Se fosse pressão da torcida, vocês com certeza não estariam com uma dívida de quase 800, né? Como todo mundo já tá careca de saber, né? Defendeu o Jair Ventura. Também, me desculpe, meu amor. O cara que debochou do Botafogo, o cara que assinou o contrato com o Santos, pagou multa do seu próprio dinheiro pra ir pro Santos. Diz que o cara é bom, tá até hoje desempregado, me desculpe, mas fez um trabalho bom. Enquanto tinha isso aqui, ó. Que pegou o dinheiro da Libertadores, dividiu com os jogadores, aí foi ótimo trabalho. Acabou o dinheiro, acabou dedicação e vontade. Claro que alguns jogos jogaram bem, mas também o esquema tático também, que ficou sempre no mesmo esquema tático, mesmo esquema tático, sempre no mesmo dia. Entendeu? Então, não ganhou, não ganhou por causa de... Rocha já tinha apalabriado com outro clube, Bruno Silva já tinha apalabriado com outro clube, Jair Ventura já tava com tudo esquema pra ir pro Santos. Então, não vem com essa que não cola, tá? Não vem com essa que não cola. Diz Montenegro que já tem 60 investidores apalabrados com a Botafogo S.A. quando terminar isso tudo. Apalabrado não quer dizer que vai ser os 60, gente. Vocês já ouviram quantas vezes o Rottenberg falou que tinha vários investidores, o próprio Montenegro já falou que tinha vários, tinha 200, agora tem 60. Eu vou voltar a falar, eu só acredito vendo, eu só acredito vendo. Diz-se que depois que acabar essa pandemia aí, é capaz da torcida do Botafogo ter alegria, do iaia, vou vir, ou o Michael vir. Eu também só vou acreditar vendo. Eu não vou ficar acreditando em historinha, em blá, 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 porque sempre falo na hora do peca, blá, 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 na hora que vale mesmo. Não acontece. Sabe por quê? Sabe por quê que eu fico desconfiada? Porque me explica. Me explica. Botafogo com contas e atraso. Luz, impostos, FGTS, NSS, empréstimos, salários e atraso. Vai ter realmente condições, vai ter cota adiantada, 21 e 22, tem algumas até de 2024 adiantadas. Né? Deixa eu ver, quem mais aqui? Então, meu amor, não tem como, é muita dívida, é muita despesa. O Botafogo hoje, só S.A. e a S.A. se tiver pessoas diferentes, porque se for as mesmas pessoas, meu amor, do Céssio Mello como presidente, o outro lá que também é candidato, irmão do Valdir Luiz, se for as mesmas figurinhas carimbadas, eu só agradeço, hoje eu agradeço ao Felipe Neto, que perdoou aquela dívida de 170 mil. Montenegro perdoou algum, mas com certeza vai levar em outro lugar, que, né, Montenegro a gente já conhece, ó, longa data. O Moreira Salles, que se não fosse o Moreira Salles, o CT não estava parado com a obra até agora, ele teve que voltar, pegar, deu dinheiro, mas ninguém fez nada, aí foi lá, agora o negócio é comigo. Pra esse CT andar, eu vou ter que arregaçar minhas mangas e fazer, porque vocês não fizeram. Então, Moreira Salles tem que aplaudir. Quem malhou Moreira Salles agora? Ah, eles nunca fizeram nada, mas pesquisem, procurem saber. Pelo menos a gente vê o que eles fizeram, tá aí. Até 2047 pra pagar aí o que eles estão investindo no Botafogo. Tem todo o direito, tá? Então não vem com essa história que tem investidor, que tem isso, tem aquilo. Pague as suas contas primeiro. Faça o balanço correto. Não é balanço pra inglês, vê que aquele balanço não engana ninguém, gente. Não engana ninguém aquele balanço. Me desculpe. Nem de 2019, nem de 2020, e nem... Não. Só quando você bota fogo esse ar, e mesmo assim, quem tomar... Se a raposa continuar tomando conta do galinheiro, também não vai adiantar. E tem que lembrar que Botafogo esse ar não vai começar e vai ter sucesso, ficou pobre, vai virar rico da noite pro dia. Não, tem a reestruturação. Então essas historinhas aí, jogar nas nossas costas, mas essa, meu irmão... Torcida hoje, tem muita informação, tá? Eu não sou jornalista, eu não sou... Auditora, eu não sou nada. Mas, gente, não é porque eu não sou, que eu não tenho vários amigos e várias pessoas que trabalham com direito, parte jurídica, há anos. Há anos. Parte administrativa, há anos. Então não vem com essa que não tem, né? Não vem com essa que não tem, ainda menos que eu sou contadora também. Então não tem como alguém enganar alguém com aquele balanço e essas palavras aí. Só acredita quem quiser. A única coisa que de tudo que o Maltideco falou, que eu botei fé, acreditei, né? E tô levando fé, é que o Botafogo não vai jogar se a Federação e o Ministério da Saúde falaram que o pessoal tem que jogar futebol. Agora, vamos ver se ele realmente vai cumprir, que ele não vai botar o Botafogo em campo com essa pandemia do jeito que está. Foi a única coisa. E assim mesmo eu não sei, porque ele joga muito pra galera, né? Então a galera compra um monte de coisa e depois você vai ver que não é nada daquilo. Cada hora fala uma coisa, é ele, o Rottenberg e outros mais, todo mundo tá careca de saber. Então, gente, pé no chão, quer sofrer pouco ou menos, né? Ou não sofrer, não coloque expectativa. É o conselho que eu dou pra todo torcedor do Botafogo. Não coloque expectativa. É torcer pra cumprir os seus contratos, cumprir os pagamentos das dívidas, que tá aí uma vergonha. Pagar seus funcionários, né? Pagar seus funcionários. Não vai ter redução de salário dos jogadores do Botafogo, né? Porque também senão não vai ter como mandar, né? Vamos ver o que vai adiantar isso tudo. Mas, é... Cumpra as suas obrigações, pague os salários. A gente quer um Botafogo enxuto. Que você diminua a dívida. Que não tenha vergonha de corte disso, corte daquilo, ficar com o prato na mão aí. Porque o Botafogo hoje jogando sem público também é prejuízo. Também tem isso. Então, tente sanar os seus compromissos que vocês já sabiam já há muito tempo. Lembrando que a Folha era 3 milhões, passou pra 1 milhão e falaram que não ia ter mais problema de salário atrasado. Que não ia ter mais isso, não ia ter mais aquilo. Com cotas adiantadas. Volto a dizer. Cotas adiantadas de 21 e 22 e algumas de até 2024. Ano de 2024. Então, gente. Sérgio Mech, eu não acredito. Eu já falei pra vocês, né? Eu não acredito. Tem gente que gosta de jogar pra galera. Tem gente que afedita. Tem gente que coisa... Isso não é ser pessimista. Isso é ser realista. Até mesmo que você... É só você fazer uma pesquisa. Né? Faz uma pesquisa. Faz uma pesquisa. Quantas coisas o Montenegro já falou. Quantas coisas o Mufarré já falou. Quantas coisas o CEP já falou. Quantas coisas o Rotebeto já falou. E quantas foram verdades. Os canais principalmente. Páginas principalmente. Quantas coisas que eles falaram, que o contratou, que fez e aconteceu. Quantos investidores. Que o CT ia funcionar. Que o Botafogo depois da Folha de 3 milhões passar pra 1 ia ficar tudo bonitinho. Vê. Quantas verdades houve. Muito poucas. Então, gente. Pé no chão. Que é a melhor coisa que a gente faz. Tá bom? Pé no chão. Que o Botafogo consiga se equilibrar. É o mais importante. Se organizar. Entre as pessoas sérias na Botafogo S.A. Que realmente o Botafogo... Esses investidores. Se realmente sejam os 60. E que realmente quando acabar tudo eles vão investir. Vão realmente colocar dinheiro. Porque o Botafogo precisa ir no mínimo. De 300 ou 400 milhões. Eu posso botar uns 500 milhões, gente. Pra começar a coisa funcionar. Pra ter capital de giro. Se não, não. Muito difícil. Tá bom? É isso que eu tenho pra hoje, gente. Agora, se cuidem. Vejam o filme. Leiam. Ouvem música. Se distraem. Abstraem um pouco. Não se estresse com o Botafogo. Porque não adianta. Vocês sabem que não adianta. A gente ama. Mas a gente tem que se preservar. E preservar a nossa vida. Tá bom? Mais importante que futebol jogado. É a nossa vida. Vida dos nossos. De quem nos ama. Dos nossos. Dos seus. Dois. Enfim. Todo mundo. Vamos nos cuidar. Pra gente ter aquela alegria. Depois. Quando passar isso tudo. Todo mundo lá no estádio. Em Tor Santos. Comemorando. Botafogo S.A. Sucesso. E dívidas sanadas. Sem problemas na justiça. Com pessoas decentes e profissionais. À frente do nosso Botafogo. Tá bom, crianças? Mas não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Eles são uma filha gloriosa. Porque aqui. É o canal. Da torcida do fogão. Aqui você é torcedor. E você é torcedora. Sempre em primeiro lugar. Ajuda com o Botafogo de Futebol e Regatas. Aqui é um canal independente. Porque aqui. É torcedor botafoguense. Raiz. Sempre. Beijo grande. Beijinho, crianças. Tchau, tchau. Beijo.